Olá, meus alunos do ano no ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Eu tô super animada pra essa aula de hoje, gente, porque nós temos um convidado bastante especial, o professor Wesley. Olha só, já tô logo dizendo tudo. Já conversei com alguns alunos, alunos já sabem que a gente... Teve um alunozinho aí que até assistiu a aula ao vivo, né? A gente gravou, a gente fez uma live e a gente gravou essa aula pra poder estar trabalhando aqui com vocês, certo? Qual é a habilidade que a gente vai trabalhar? A gente vai aumentar o nosso repertório lexical, certo? Sobre as gírias da internet. Professor, o que é repertório lexical? Pelo amor de Deus, fala a minha língua. Você vai aumentar o vocabulário, gente, de vocês. As palavras vão... Vocês vão ouvir o vocabulário de vocês, vão aprender palavras novas, tá? Só que a gente vai focar nas gírias de internet, tá? A gente já começou a estudar isso anteriormente, só que agora tem mais, tá? Quem de vocês aí, no fundo, já se deparou com algumas gírias diferentes daquelas que a gente estudou e as mesmas, né? Na internet. Pois bem, eu vou trabalhar algumas, certo? O de... Compressor Wesley, só eu vou fazer um quiz com ele, certo? E também, de quebra, a gente vai realizar o presente simples, tá? Esse tempo verbal que é tão usado pela gente, tanto no português como qualquer outra língua, o presente simples, ele é bastante usado. E a gente vai relembrar pra depois a gente tá fazendo aí da forma mesmo, trabalhando a gramática direta, só que dessa forma a gente vai trabalhar de uma maneira bem contextualizada, por perguntas e respostas. Foi bem divertido. Eu espero que vocês gostem. O professor Wesley aceitou esse desafio, né? Porque não é fácil, ele vai estar... Ele vai estar representando cada um de vocês, certo? Então, do lado de lá, tá o professor Wesley como se fosse meu aluno, e eu tava fazendo meio que um teste com ele. Então, assim, vocês vão se sentir representados, tá bom? Então, vamos lá, nossa aula. Olha, gente, boa noite. Nós estamos aqui com um convidado ilustre, que vocês amam. Só todo mundo da escola te ama, Wesley. Então, só pode ver. O Wesley vai... Olha, Rebeca, Rebeca, tu não pode! Rebeca, tu não pode! É, Rebeca, tu não pode! Nossa aula é em inglês classe. Tchau, Rebeca! Rebeca, tu não pode! Sai! Vai, Rebeca! É surpresa! Então, olha, nós hoje temos uma proposta bastante legal pra vocês, tá? Que é uma dinâmica, uma brincadeira pra gente meio que testar, né? Como é que tá o conhecimento do professor Wesley. Vamos ferrar o professor Wesley. Que maldade, você ficou comigo. Detalhe, eu vou fazer o papel de vocês, tá? Exatamente, ele tá aí pra representar você, aluno, no teu conhecimento em relação ao inglês. Nós vamos chamar de Internet Slank, tá? Não tem problema se você não souber. Nós vamos fazer três etapas, tá? Primeira etapa vai ser qual? Termos, né? Islentes da Internet, tá bom? São as gírias da Internet, tá? Na segunda, o professor vai responder algumas perguntinhas em inglês, usando o presente simples, tá bom? Mas eu acho que ele vai entender. Com certeza ele vai entender. E por último, ele vai dar um tiro no escuro. Vai responder yes ou no pra sentença que eu vou colocar aqui pra ele. Eu tô achando que eu vou dar um tiro no escuro em todas. Vai não. Bora começar? Bora. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá. The first word. The first word. Do you know this word? Você conhece a palavra challenge? Eu não conheço. Já usou? Já vi em algum programa? Já vi em algum vídeo? Challenge? Mas eu associo com essa forma que eles estão fazendo umas maquiagens, aplicando na internet. Sempre você vê hashtag. As transformações. Tem lá hashtag challenge, né? Isso. E o que que significa? Pois é o que eu tô falando. A tradução, não sei. Não sabe a tradução, só sabe que tem a ideia, né? Significa desafio, né? E é que as pessoas estão usando demais essa palavra. Porque elas aparecem de uma forma e depois passam de mágica e aparecem de outra forma, né? Agora, esse tema aqui eu acho que tu conhece, Wesley. Fake news? Exatamente. O que que você viu? Se elas falam essas notícias. Exatamente. News quer dizer notícias e fake quer dizer falso. Muito bem. Tá vendo? Gente, tá escondendo o jogo. É porque essa é fácil. Essa você escuta direto até ver. Bora lá. Próxima. T.V.T. Olha, a tradução eu também não sei. Mas eu associo a lembrança na quinta-feira. Pronto. Tem tudo a ver. Tá? True back. Que é voltando, né? A Thursday, a quinta. Entendeu? Você vai trazer uma lembrança, né? Não é quinta-feira. Então, pessoal, por favor, não pague mico. TBT é só dia de quinta, né? Dia de terça, né? É pra ser postado na quinta. Então, você vai ter que mudar essa sigla. Tá bom? E essa? Tá contrário pra ti ou não? Tá correto. Tá correto? Tá correto. E aí? É... Eu não sei se eu vou usar a palavra correta. Mas digamos que é como se eu fosse fazer algo. Hum, não. Logo quer dizer... Vou te dar uma dica. Diz. Eu não posso gritar. Mas o que é? Entendi agora. É o sorriso alto. Exatamente. Bora lá. Logo quer dizer laughing out loud. Tá? Quer dizer se eu tô sorrindo alto aqui. Algumas vezes a gente usa esse termo em português, né? É rindo alto. Então, é exatamente isso aqui, ó. Tá? Morrendo de rir. Esse termo aqui. Esse também, no caso, eu já vi em vídeos, tipo de culinária. Culinária. Tem muito em artesanato, né? Também. A pessoa quer repaginar algum objeto, alguma coisa assim. E o que significa? No caso, transformação, alguma coisa assim do tipo. Tem a ver com isso, né? Mas a verdade é que significa... Tá errado. Aqui. Assim? Assim. Pronto. Do it yourself. Do it yourself. Que quer dizer faça você mesmo. A gente vê muitas organizações de festa. Aí você vê no início lá, D e Y. O que quer dizer isso? Do it yourself. Então, assim, quando você visualizar algum vídeo agora, você acha... Hum, a pessoa tá, né? Aprontando ali, fazendo alguma coisa. Peraí, tá arrasando. Tá arrasando. Olha aqui. T-T-Y-L. São dois T's? Exatamente. T-T-Y-L. T-T-Y-L. Isso aqui não é tão comum pra gente. Mas é interessante você saber. Porque T-T quer dizer talk to you. Talk to you later. T-T-Y-L. Talk to you later. Falo com você mais tarde. Talk to you later. Eu iria falar, no caso, até breve. Alguma coisa assim do tipo. Não. Não é isso aí. Isso aí não tem esse significado. Mas ele também, eu vou dizer que ele é um pouquinho comum. É mais ou menos a nível de informação que eu trouxe ele. Tá bom? Tá ok. Esse já é um muito usado em conversas em inglês. Ai de que? Tá contrário pra ti? É. Eu não tô entendendo a escrita. É um I. Um I. Desculpa. D e um K. Não. Tá errado aqui, né? É assim. Pra ti. Tava contrário. É, eu tentando ler. É. Ai de que? Ai de que? No caso, sei lá. Vai relacionar o I, né? A pessoa. Eu. Ai. Em inglês, né? Eu. Ai de que? Tipo, eu não sei. Alguma coisa assim do tipo. Tu não sabe não também? É. Ai de que quer dizer I don't know. É uma frase no presente simples, na forma negativa. I don't know. Eu não sei. Que você também pode usar do know. Tá? Que significa a mesma coisa. É o que eu tava falando. Eu disse eu não sei. É. Não sabe. I don't know. Ai de que? Varinga. Vamos lá. Aqui. D. M. D. M. DM. Isso aqui é muito usado. DM. Em vídeos no Instagram. Instagram. A gente usa isso aqui. Alguém posta um vídeo lá naquelas páginas, né? De vídeos engraçados. Aí fala assim, ó. DM alguém. Hashtag DM alguém. O que que você acha que é DM? DM quer dizer... Ó pra mim! Ó. Ai, ai, ai. Acho que tá o contrário. DM quer dizer direct message. Direct message. Que significa? Mensagem direta. Que no Instagram, né? Que a gente usa. É. Mensagem direta lá, né? A gente vai mandar lá no... PIV. Privado. Ah, agora essa... Vai me tirar uma dúvida. No caso, elas são duas letras. D e M, né? Então, digamos que é tipo uma gíria? É. É o que a gente chama de acrônimo. Pode ser... As gírias de internet também, né? Tem as palavras que tem os acrônimos. Acrônimos são aquelas palavras, aqueles termos que são quase iniciais das palavras. Certo. Entendeu? Então, a gente usa muito isso e é como se fosse uma gíria. Tá? É acrônimo. Os meninos já viram isso, eles vão saber. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver se aparece pra ti. Pronto. Tá aqui. É o amor! É o amor! Crush! Crush! O que que tu acha que é o crush? É aquela pessoa, sabe? Hum, mas não é aquela pessoa que você já namora. Não. Não é. É aquela pessoa que você quer namorar. É diferente desse termo bem aqui, que eu não tinha nem botado pra ti, mas eu vou já botar. É aquela pessoa que você tá afim. Tá só? É namorar. Já ouviu esse termo? É namorar? É namorar. Eu já ia utilizar. Aquela pessoa que você tá querendo aí. Você tá é namorando. Depois de você namorar a pessoa, aí vem essa Bey aqui, que é muito famosa. Muita gente usa em camisas, né? Assim em inglês. Bey. Aí, tipo assim, o que que significa? Before anyone else. Antes de todos os outros. De qualquer pessoa. Então, é aquela pessoa que evoluiu de crush. É o especial. É, que evoluiu de crush pra Bey. É aquela que você tem aquele... Traduzindo, o oficial. É. Não, eu já tava namorando. Esse termo aqui, tu conhece? T-J-I-A-F. Não, não conheço. Não conhece? Não. Thank God. It's Friday. Thank God. Obrigada, Deus. It's Friday. É sexta. Usava muito isso aqui. Tinha uma época que toda coisa o pessoal botava, né? É o verdadeiro sextou da gente. Sextou. Agora esse aqui. NP. NP. Mas eu fiquei bem. Só fiz o teste com o meu esposo, com o Daniel, né? E ele no instante. No problem. Aí eu acertou. Aí ele, não, gente. Não acredito não. No problem quer dizer sem problema. No problem. Ele acertou, gente. Ah, primeira etapa. Até que você foi super bem. Mas deu pra tu aprender? Sim, sim. Com certeza. Eu não passei todos os termos, não. Porque senão... Não ia acabar hoje. Agora a gente vai pra segunda etapa. Tá? Na segunda etapa, a gente vai fazer perguntas simples. Eu não vou traduzir. Só vai tentar responder. Se tu não souber, tu diz. Não, mas não sei, não. Entendi. Não entendi. Foi nada. Sei que não. Enfim. Bora lá. Primeira. Do you speak English? Sim. Ops. Yes. Tenta falar inglês. Ah, é pra responder inglês. Isso. Então você entendeu o que quer dizer a pergunta? Se eu, no caso, falava inglês, eu afirmei que sim. Yes. Ah, é inglês. Você fala inglês? Do you speak English? Veja bem, eu usei o do na frente porque é um presente simples. Então eu usei o auxiliar, presente simples. Próxima. Which one do you prefer more? Hamburger or pizza? No. Não gosto. Raramente. I repeat. Which one do you prefer more? Hamburger or pizza? O que você prefere mais? Hamburger or pizza? E eu estou falando que nenhum e nenhum outro. None. Nenhuma, né? Não gosto nem de hambúrguer e nem de pizza. Pensei que tu gostasse. Eu não gosto. Toda vez que eu como, eu sinto incômodos. Ah, é intolerante à lactose. Ou não. Na verdade, é a questão do trigo. Ah, na verdade. O glúten também, né? Isso. The next one. A próxima. Do you like listening for her? Yes. Do you like listening for her? Yes. Of course. Então, se você gosta de escutar, pô. Gosta, né? Yes. Very good. Tem que fazer muito isso. Não só escutar, né? É. Agora, a próxima. Which one do you prefer more? Dance or act? Dance or act? Esse é o termo. Antes da última palavra, eu não compreendi. Which one do you prefer more? Quando eu falo which one, eu tô pensando, qual desses aqui? Aí, como é prefer, né? Você prefere mais. Não, eu entendi. Tu tá me perguntando qual desses eu prefiro. Mas tu... Dance or act? Dance or act? Ah. É o último, né? Act. 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 Tô perguntando se você gosta de dançar ou de atuar. Pois é, no caso, eu fiquei... Pensando. Pensando, sim. Não, é porque a pronúncia, quando você falou, eu fiquei em dúvida da primeira palavra. Ao outro, eu me adosso a você e a dança. Já entendi. É, porque também tem um conectivo aí, o or, né? Isso. Então, o or significa ou. Dance or act. Entendeu? Mas, assim, eu prefiro dance, porém... Aí você diz, I prefer dance. É. Porém, não tem dança sem o teatro também. É. Eu acho que você precisa act. Together. Juntos. Tem que atuar junto. Como seria responder os dois? Buff. Pronto. Buff or dan. Buff or dan. Então, só buff. Aí eu entendo. Buff. Buff. Então, ótimo. Pronto. Segunda etapa concluída com sucesso. Yes. Terceira etapa. Você tá top, viu? Você tá top. Terceira etapa. Tô achando que eu vou agora pros Estados Unidos. Eu cansei agora do Brasil. Eu vou agora pros steaks. Olha só. Não fale mais comigo em português, por favor. Don't speak em português. Don't speak em português, por favor. No more. Ei, vamos lá. Agora tu vai dizer yes ou no. E eu vou dizer a sentença. Aí tu vai me dizer se tu entendeu o que eu tô querendo dizer. Tá. Start. Vai lá. Yes ou no? No. No? I like dancing a lot. Yes. Yes. Not no. Yes. Eu gosto de dançar muito. I like dancing a lot. Eu gosto de dançar muito. Agora de novo. Yes ou no? No. Yes ou no? Yes. I don't like hamburger. Yes. Yes. Você tá confirmando aqui, ó. Tá dizendo a frase disso. I don't like hamburger. Eu não gosto de hambúrguer. Então tu tá dizendo que sim. Realmente é verdadeira a sentença. Então realmente você não gosta. Então acertou. Próxima. Yes ou no? No. I love pizza. Realmente você não... No. I don't love. I don't like. I don't like pizza. Próxima. Yes ou no? Se bem que tu faz uma pizza diferente, meu. Pode ser que eu goste da tua. A minha com aveia, cara. É. Não vai trigo. Não vai. É toda chique. Vai lá. Yes ou no? No. No? Não. Repete a pergunta. Não, não posso? Ah, então sim. Yes. Tu tem que primeiro dizer o que é. Entendeu? Ah, entendi. Compreendi. Vai lá. My friend... É como se fosse tu falando. My friend Annie likes pizza. Entendeu? Entendi. My friend Annie... Lady Annie likes pizza. Yes. Tu observou que quando tu falou assim, I love, I like, não tinha um S. Mas quando eu falei que é a Annie, né, que é a nossa amiga, aí eu já mudei o verbo. Eu usei o quê? Likes. Então, my friend Annie likes pizza. Porque a terceira pessoa tem lá. Aí eu uso likes. Então, eu tô... Yes ou no? Tu disse yes? Yes. Sim, ela gosta de pizza. Ela gosta. Você gosta. She likes. I love pizza, but I can't. Mas eu não posso. A próxima frase é... Yes or no? Vai. Yes or no? Eu já tinha até esquecido. Yes. Yes. I don't like singing. I don't like singing. Yes. Confirmado, né? Você não gosta de cantar. Não. Então, tá certo. Nem no chuveiro. Olha, eu acho que essa tá acertando praticamente toda. Até agora, essas daí eu não errei nenhuma. É mesmo. Eu tô vendo aqui. Tudo acertou. Vamos aqui pra última. I'd like to travel around the world. Yes. Yes? Yes. Entendi bem, cara. O que foi que você entendeu? Yes. O que foi que você entendeu? Era pra ser antes. Era pra ser antes. Boa maracuida. Sim. Eu gostaria de viajar em torno do mundo. I'd like to travel around the world. Word. E por sinal, é um dos meus hobbies. Ah, verdade. É viajar, tá? Eu adoro, 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 adoro. Se você pudesse vir viajando. Tava falando disso aí ontem, sobre isso aí, com o Daniel ontem. Mas, enfim, agora a gente não pode fazer nada. Minha última viagem eu tava grada de três meses. Agora vai ser com o produto final. É, vai ser a concretização. Pois bem, Wesley, professor Wesley, muito grata. Adorei tua participação aqui, tá? Comigo e com os meninos, né? Porque os meninos vão estar assistindo você e tal. E com certeza eles vão adorar. E com certeza eles também se sentiram representados. Porque foi pra isso que eu te chamei. Pra mostrar que você é gente como a gente. Eu que agradeço o convite e aproveito também pra falar do enorme carinho que eu tenho por você, Marina. E o quanto eu admiro você como profissional, como pessoa. E eu tenho você assim como um ser humano ímpar. Ah, Maria, meu Deus do céu. E a vocês e os meus alunos, eu quero deixar um grande abraço. E falar que nós estamos morrendo de saudade de vocês. E nos divertindo. E podem ter certeza que nós estamos também nos divertindo, pagando micos. Mas tudo em prol, pra que a gente leve uma educação de qualidade, que chegue até você. É bom demais. Aquela minha vinheta lá que eu botei no início do vídeo representa bastante a gente, né? O nosso processo de produção das nossas aulas. A gente fica doido com a tecnologia. A gente fica tentando acertar o tempo todinho. Mas às vezes a gente fica refém, né? Da internet, do nosso computador que quebra, do nosso celular que buga, enfim. A gente fica refém, mas no final das contas dá certo. E vale lembrar também, assim, que às vezes a gente fica até nessa situação de se pegar rapidamente com essa mudança que aconteceu. Porque os alunos não estavam preparados, assim como também os professores não estavam preparados pra viver esse momento. Paz, não mesmo, não mesmo. E como nós estamos, assim, sendo seres humanos criativos, inovadores e vivenciando esse contexto totalmente diferente. Eu acho que se a gente conseguir chegar, se a gente conseguir levar um pouquinho de conhecimento pra esses alunos. Eu sei que a gente não tá conseguindo atingir 100%, nem 50%. Mas se aqueles 50% a gente conseguir atingir, assim, de maneira bem efetiva, eu acho que tá valendo muito a pena o nosso trabalho. Porque é trabalho. É planejar, é gravar, é editar. Nossa, eu vou sair dessa quarentena que é experto em tudo, cara. Vou tá sabendo fazer tudo e resolvendo muita coisa. E vale lembrar que, por exemplo, eu que utilizo muito esse mecanismo de editar música pra fazer apresentações e tudo. Eu aprendi completamente hoje estruturar qualquer vídeo de edição de música. Eu não vou mais gastar com dinheiro, com esses investimentos. Agora, mais uma profissão. Daí se prova que não é só a gente que tá aprendendo, que os alunos que estão aprendendo, a gente tá aprendendo tanto quanto é isso. Com certeza. A gente tá aprendendo demais com essa... E Marina, e os vídeos que eles mandam pra gente de retorno, eles são altamente, assim, naturais dentro da atividade. Parece que já viviam esse ambiente de youtubers, normalmente, natural. É, e eu gostei de alguns que eu vi seus, né? E eles estão mandando um, que agora eu fiz o primeiro teste pra mandar o áudio ou então o vídeo deles fazendo as conversações deles em inglês. Tô recebendo alguns e eu tô gostando. Eu tô gostando pela dedicação. Porque eles são muito dedicados. Alright. Tô entendendo tudo. Tô entendendo tudo. Obrigada. E adorei tua participação. Adorei tua participação. Eu que agradeço. Viu? Até a próxima. Beijão. Sim. Vamos lá. E aí, meus alunos, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Vocês viram o que a gente trabalhou? A gente focou no vocabulário das gírias de internet. A professora ainda tirou dúvidas, né? Algumas dúvidas. E que vocês já sabiam, que era uma questão dos acrônimos. Né? Vocês já tinham estudado comigo outro dia. Certo? E a gente também relembrou que a gente vem relembrando a questão do presente simples de vocês. A questão das frases, perguntas, as respostas. Tanto na afirmativa quanto na negativa. E a proposta de atividade para vocês é assim que vocês vão fazer duas frases. Uma na afirmativa. Vocês vão dizer o que vocês mais gostam de fazer no tempo livre de vocês. Eu sei que não tem, não dá muito para a gente fazer muita coisa nessa quarentena, né? Mas eu sei que muitos de vocês estão furando nessa quarentena. Mas o que é que você gosta mais de fazer no tempo livre? Você vai dizer, eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de... Você vai dizer o que você mais gosta. Tá bom? E também você vai colocar o que você não gosta. Você vai escrever outra frase dizendo o que você não gosta. Ah, eu não gosto de lavar louça. Eu não gosto de limpar a casa. Entenderam? Agora sim. A frase tem que ser em inglês. Não esqueçam disso. Copiem no caderno de vocês. A frase. Certo? E depois vocês vão passar para o formulário. Porque eu vou receber em forma de formulário. Certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a gente. E tenham se divertido tanto quanto. Porque a gente se divertiu bastante. Enfim, bons estudos. E boa noite. Eu estou gravando agora até de noite, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai assistir. Certo? Um cheiro. E até a nossa próxima aula.